E aí, como você está, tudo bem? O canal Agonia do Juízo tem o prazer de juntos comemorarmos os 100 vídeos produzidos no canal. O nosso objetivo é trazer o máximo de assuntos que nos ajudem a evoluir e acabar com tudo que nos incomoda e nos impede de alcançar a nossa evolução e fazemos isso através de vários assuntos como Mantras, para aumentar a concentração e visão mental. Meditação para acalmar a mente e abrir novos horizontes. Informações sobre nutrientes que nos faça ganhar mais saúde de corpo e mente. Palpites para jogos na lotofácil com inteligência artificial, também falamos sobre a sorte e como aumentar essa sorte. Frequências estudadas pela ciência que ajudam a melhorar nosso cérebro, ainda tem mais como a Tão falada além da atração e técnicas mentais. Tudo isso e muito mais por você, por todos nós, porque a vida é valiosa e não podemos parar de evoluir. Vamos seguir produzindo mais e melhorando a cada dia. Para isso, pedimos que se inscreva no canal, sem a sua inscrição, não somos indicados e não crescemos na plataforma. E se você gostar do assunto, aperta o gostei e participe, deixando seu comentário. Buscaremos responder a todos. Nosso objetivo de estar aqui é você, muito obrigado. Tchau, tchau.